Olá pessoal, tudo legal? Na aula de hoje nós vamos aprender a criar os nossos projetos e a configurá-los. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em New Project para começar a criar o meu projeto e vou clicar aqui em Browse para eu escolher uma pasta para o projeto ficar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa pasta documentos e vou para uma pasta mais adequada, que é a pasta onde está instalada a minha Godot. Vou clicar aqui nessa setinha, já estou na pasta raiz, que é a pasta valdeira, a sua vai estar com outro nome. Agora eu vou procurar aqui a pasta desktop, já achei. Agora eu vou clicar aqui na pasta aulas Godot e vou clicar aqui em criar de folder para criar uma nova pasta. O nome da minha pasta vai ser Meu Game. Vou clicar em OK e vou selecionar essa pasta. Aqui está escrito Game New Project. Essa Godot não atualiza o nome, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever o nome da pasta com o mesmo nome do jogo. Meu Game. Reparamos que eu estou separando aqui as palavras por maiúsculas, tá? O meu, aí acabou, ficou minúsculo. Game com G maiúsculo. Aqui também está falando o seguinte, se você não tiver o OpenGL de 2 para cima, o seu projeto não vai funcionar. Você tem que ter no mínimo o OpenGL 2. Aqui vai ter uma qualidade visual um pouquinho pior e aqui vai ter uma qualidade visual um pouquinho maior. Eu vou pegar o OpenGL 3, eu vou começar a criar e editar o meu jogo. Vou clicar aqui em Create and Edit. Vamos aguardar o projeto abrir. Ele vai iniciar em uma tela 3D. Muito bacana. Só que o game que nós vamos fazer é 2D. Então de uma vez só eu vou clicar aqui no 2D. Aqui nós temos as cenas, que é onde o jogo vai acontecer. E as configurações do projeto para a gente poder configurar o projeto, obviamente, né? Eu vou clicar aqui em Open. Que Open? Eu vou clicar aqui em Project Settings para eu começar a configurar o projeto. Eu vou clicar aqui em Display para eu configurar o tamanho da tela e para eu configurar para o mouse e clicar como se fosse o Touchscreen para a gente poder testar como se nós fôssemos o player, né? Usando o Touchscreen. Então vamos lá, né? Vamos começar em Display. Window, que é o tamanho da janela. O padrão é 1280 por 720. 720. Então eu coloquei a largura de 1280, que é o Width. E a Rage, que é a altura, 720. Aqui é a janela de teste. Eu vou colocar ela à metade. Como é que eu vou fazer isso de jeito muito simples? Vou colocar aqui 1280 barra 2 e já calculou para mim. Vou colocar aqui 720 barra 2 e já calculou para mim. Fácil desse jeito. Agora eu vou colocar o formato Landscape mesmo, que é o formato Paisagem. E o Street Mode eu vou colocar aqui 2D. O aspecto eu vou falar Keep, que é para ele pegar o tamanho da tela. Com isso aqui eu já configurei a minha tela. Eu só preciso configurar o mouse. Parece que é aqui, mas não. Para a gente configurar o mouse é só a gente clicar aqui em Search, que é a área de pesquisa. Eu vou escrever mouse. Input Device, né? Vou colocar Pointing. Emular de Touchscreen. On, eu quero que é molho o touchscreen. Eu vou clicar aqui em Close. E pronto, eu já calculei. Dentro dessa telinha azul, vamos ver se está dando para ver ela. Se não tiver, é só dar zoom out aqui. Clicar nesse menuzinho aqui vai dar zoom out. Está meio transparente aqui, mas o jogo vai acontecer dentro desse quadradinho azul. Então, tudo o que for acontecer no jogo, a não ser que nós coloquemos uma câmera, vai acontecer dentro desse quadradinho azul. E é dentro dessa cena que nós vamos colocar as imagens do jogo, as músicas, os áudios e tudo o que precisar. Beleza. Eu vou dar uma configurada nessa janela, que eu não gosto dela desse lado. Eu gosto dela do lado direito. Pode ser só uma chatinha minha? Pode, mas eu gosto assim, né? Fazer o quê? Então, eu vou clicar aqui em cima, em Cine. Eu vou clicar aqui, que é o lugar que eu quero ela. E já arredondo essa janela para cá. Essa janela, eu quero ela embaixo. Então, eu vou clicar ela aqui embaixo. O Node, eu também quero ela embaixo. Então, eu vou clicar aqui na janela Node. E depois eu vou clicar aqui embaixo também. Agora, tem aqui o Inspector, que é onde nós vamos manipular os nós. Que são os objetos que nós vamos colocar no jogo, nas nossas cenas. E aqui são os nodes, que a gente vai mandar sinais para o game. Beleza. Aqui já está tudo do jeito que eu queria. Beleza. Vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós vamos inserir arquivos como imagens no nosso jogo. Então, valeu. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.